Conversar com o Macken, jogador da equipe da Pirâmide, mais uma final. E como é que tá o coração, como é que tá os preparativos pra essa primeira final? São duas, né Macken? É, essa primeira final, o jogo é difícil, o time deles tem qualidade, assim como o nosso. O jogo é igual, a ansiedade sempre tem, né? Friozinho na barriga, não há final, quem não tiver, não tem como. Mas é até a bola começar a rolar, daí o cara já pensa no jogo em si e esquece da ansiedade. E hoje com a volta do Felipe, né? Hoje a volta do Felipe, estamos preparados aí, o Felipe vai nos ajudar bastante, tenho certeza. Ok, bom jogo pra vocês. Obrigado, obrigado. Aí Macken, da equipe da Pirâmide. Forçar com o Bernardo, da equipe da qual ele tá tabelionato, o Bernardo que tá chegando há pouco na cidade, mas mostrou um bom futebol e tá chegando também pra uma primeira final. Como é que tá a expectativa, Bernardo? Não, tá no... nosso time tá bem tranquilo. Ninguém esperava, nosso time tá aí, né? Ninguém levou muita fé, mas nosso time sempre com a humildade, sempre tranquilo, a gente chegou bem. Vamos jogar, a gente joga cada jogo. Vai iniciar a grande final do 13º campeonato de futsal da SICA, Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa, aqui no ginásio da Escola Major, em Xangrilá. Queremos agradecer nossos parceiros, Pirâmide, a marca de bons negócios, Centroolar, Confiança em Imóveis, Qualità Imóveis, Qualidade Imóveis, Tabelionato e também Ferrari Imóveis. Tudo pronto pro início da partida, primeira final, lembrando que no próximo domingo será realizado a outra final da competição. A equipe da Qualità, Tabelionato, está ali reunida, a última conversa. Pirâmide, Spaz e Ferrari já está em quadra. A equipe da Pirâmide joga com o Rodrigo no gol, McKenry, Elton, Eder e Felipe. Essa é a equipe que sai jogando pelo lado da Pirâmide, Spaz e o Ferrari. O técnico é o Adriano, público grande, aqui no ginásio da Escola Major. Já está conosco também o Roberto, mais conhecido como Beto. Jogou muito tempo futsal, é conhecedor deste esporte. E hoje é o nosso convidado especial aqui no Tela 20 Esportes. O público é grande, né Beto? Boa noite. Boa noite. O público é grande, a expectativa de uma grande partida. Pelo que eu estou vendo, os jogadores aqui, todos sabem, são conhecedores de futebol de salão. Então estamos indo ao aguardo de uma grande partida. Aí, primeira participação do Beto aqui conosco, para falar a respeito desse grande jogo, nesta noite de domingo. A equipe da qual está, o tabelonato joga com o Tales no gol, o Bernardo, o Diego, o Nilmar e também o jogador Felipe. Começa a partida! É decisão! Décimo terceiro campeonato de futsal da Sica. Vai tocando a equipe da Pirâmide, Spaz e o Ferrari. Dá um toquezinho, Eder, pôr o Altinho. Eder domina novamente, tenta jogar a bola na frente, pega nos pés do Diego. O Mackenri tenta sair pela direita, acabou saindo a bola, é lateral para a equipe da Spazio. Ferrari, Pirâmide, Mackenri. Toquezinho, curto para o Eder. Eder vai levando a bola ali pelo meio. Altinho, vai trocando posições ali, a equipe da Pirâmide, Ferrari e Spazio. Toquezinho por cima, para o Altinho. Lá vem o Bernardo, lá vem a equipe da qual está, tabelonato. Toca mais curto para o Diego. Diego bate de fora! Rodrigo, a primeira participação, não quis saber, né? A bola iria para fora, mas de qualquer forma ele acabou dando um toquezinho, botando para escanteio. 19 e 20, lembrando que as finais são com o cronômetro parado, conforme a bola, né? Isso é importante ressaltar, não é tempo corrido. Thales tenta jogar dele com o Diego, a bola acaba saindo, é lateral para a equipe da Pirâmide, Ferrari e Spazio. 0 a 0 até o momento, lembrando que a equipe da Ferrari e Spazio, Pirâmide, acabou vencendo a sua semifinal. Contra a Investe, por 6 a 4. Lá vem a equipe da qual está, tabelonato. Bernardo tentou virar para o Diego, acabou perdendo. O Mackenzie largou de bateu de primeira, Nilmar! Acabou dando um erro ali de saída de bola. E quase, quase, o jogador Mackenzie acaba deixando a bola para o jogador da equipe da qual está, tabelonato. Vai estudando, Edris, perente o jogador, domina, segura, bota o pé em cima da bola. Dá na esquerda, Eltinho, muito comprida para o Eltinho, a bola acaba saindo. 18 minutos e 42, 0 a 0 a decisão do 13º Campeonato de Futsal da SICA. Associação dos Corretores de Móveis de Capão da Canoa. Lá vem Bernardo, tenta por ali o Felipe, acaba saindo com bola. E tudo é apenas lateral para a equipe da Pirâmide. A Eder domina, toca para o Eltinho. Eltinho domina para ali, toca mais à direita, muito forte para o Mackenzie. Acabou jogando errado aí, duas vezes já. A equipe da Espazio acabou, a equipe da Ferrari, Pirâmide Espazio acabou jogando forte e perdendo a possibilidade de chegar ao gol. Chega para o Lidiego, bate prensado para cima do Felipe, Nilmar, lá vem o Nilmar com a bola. Toca para o Bernardo, de primeira, toque bonito para o Felipe. Chega por ali, o Eder só protege, lateral para a equipe da Pirâmide Espazio Ferrari. Eltinho, capitão da equipe, Eltinho pelo meio. Tenta com o Felipe, não alcança, o Eder de primeira, acaba jogando errado aí. Parece, nesse início de partida, que a equipe da Pirâmide Espazio, olha o lance aí, Felipe de cabeça, a bola acaba saindo. Parece que está um pouco nervosa, errando alguns passes, né Beto? É verdade, o começo da partida agora nervoso, as duas equipes nervosas, mas a impressão que tem é que a equipe da Pirâmide Espazio está um pouquinho mais nervosa, errando passes fáceis. Mas daqui a pouco eles conseguem se acertar, porque é duas excelentes equipes e daqui a pouco eles acertam e começam a fazer uma grande partida. A princípio está um jogo truncado e todo mundo se estudando e se afobando em algumas jogadas. É assim mesmo, início de partida, o pessoal se estuda bastante, até se ambientar a final aí. A bola lançada alta, fica fácil para o Rodrigo, Eltinho domina pelo meio, Eltinho sempre buscando a jogada mais atrás. Eltinho tem o Felipe, Felipe faz o pivô, Eltinho bateu! Tales! Que defesa do Tales! A bola ia passando no meio das pernas, ele trancou ela por ali, 0x0 para cá. Já vem a resposta da qualitata milionato, Felipe, na marcação McHenry, toquezinho para o Bernardo, de primeira, Felipe! Chega por ali, Eltinho, dá um pico, bota para fora, é lá e cai, hein? É lá e cai, hein? Lance aí, olha, começando a ficar bom jogar, olha ali o Felipe, a bola acaba passando por cima. Mas já veio a resposta da qualitata milionato. Agora sai a bola com o goleiro Rodrigo. Escanteio, hein? Escanteio, Eltinho ali pegou a bola, com malandagem, mas resposta rápida, né, Beto? Foi lá, fez o ataque, a equipe da Pirâmide, na volta já, a equipe da qualitata milionato acabou. Tentando alguma coisa, vamos esperar esse escanteio. Cobrança agora ficou fácil para o Rodrigo. O jogo começou a incidiar. Começou a ficar bom o jogo agora. As equipes começaram a atacar, começaram a abrir. O jogo está aberto, o jogo é franco. Vai vir Diego, dá uma batida, bate em cima do Eltinho. Lateral para a equipe da qualitata milionato. Fez a cobrança, Bernardo. Nilmar. Novamente para o Bernardo, na marcação já o Éder. Bernardo, bonito toque. Felipe, tentava ali com o Bernardo, conseguiu, ficou para o McHenry. McHenry domina, entrega para o Felipe. Felipe faz o pivô, segura, toca mais atrás para o jogador Eltinho. Eltinho, tenta passar por dois. Felipe faz o pivô, segura, toca para trás. Éder chega batendo. Prensado com o jogador Felipe. Lateral, cobrada. Felipe da equipe da pirâmide. Bernardo, Nilmar. Vem carregando ela, pega mais atrás. Felipe acaba se atrapalhando. E a bola sai, não adianta reclamar que a bola acabou saindo mesmo. Não teve jeito, 15 minutos e 27. Toca atrás. Éder, McHenry. Agora toda a equipe da pirâmide lá no campo de ataque. Éder, acaba sendo com bola e tudo. 0x0 o placar. Lá vem a equipe da qualidade do tabelanato. Bernardo, Felipe se movimenta. Tentou Felipe, McHenry intercepta de primeiro para o Felipe da equipe da pirâmide. Chegou por ali o Diego, não foi falta. Eltinho, desarma por ali o Nilmar. O jogador começa a se soltar no jogo. 15 minutos e 6. Comprança do Eltinho. Para o Felipe, ajeitou o Eltinho. Bateu prensado. Tira de Diego, Felipe. Tales, bota a bola para fora. Lateral para a equipe da pirâmide. Paz e o Ferrari. Chega por ali. Diego, tira. Pede falta o Felipe, não é nada. Dá um chutão, pega nas pernas. Do Eltinho, sobe o Bernardo, bota para frente e fica para o Rodrigo. Rodrigo já de primeiro toca para cima. Agora o Felipe reclama que o Diego está puxando ele por lá. Nilmar. Lá vem a equipe da qualidade do tabelanato. Bernardo. Eltinho na marcação. Vai para cima. Bernardo, na direita. Felipe. Para o Bernardo, pode bater. Tenta por ali o Eltinho. Tenta desarmar. Desarma, Eder. Tira a bola. É lateral para a equipe da qualidade do tabelanato. Vai fazer a cobrança o Felipe. Está reclamando da distância dos dois jogadores da pirâmide. Chega por ali. Nilmar pode bater. Bateu. Em dois tempos. Pega a bola o goleiro Rodrigo. Eltinho. Muita calma. Vem pela ala esquerda. Conduz a bola. Eder. Eltinho de novo. Eder vem levando para o meio. Tem o Felipe. Eu toco para o Felipe. Ajeitou. Eltinho desequilibrado. Bateu. Sobrou. Voltou. A bola. Agora o Felipe acabou fazendo uma falta. Falta perigosa agora para a equipe da pirâmide ferrar espaço. Realmente foi falta. No momento da partida a espaço e pirâmide é melhor no jogo. Está atacando. E... A tabelionato só está jogando no contra-ataque agora. Está aí. Está aí a cobrança da equipe da pirâmide. McEnery vai para a bola. Eltinho bem na esquerda. Felipe mais no meio. Vamos ver se ele vai direto. Bateu direto. Não no cantinho para o Eltinho. Deixou escapar, né? Deixou escapar, né? Se pega até poderia ser uma possibilidade de gol. Mas deixou escapar. É, deixou escapar. Foi dominar a bola. Deixou escapar. Passou. Passou o lance. Vamos para a próxima. Passou o batido, Eltinho. Lá vem o Diego. Toca na direita. Bernardo. Nilmar ali domina. Entrega para o Diego. Já se movimenta. Na marcação, Eltinho. Diego. Bateu. Bateu errado. McEnery. Pode tocar para cima ou do lado. Segura. Ninguém chega nele. Ele pede para o pessoal subir. Pede para a equipe subir. Toca na esquerda. Eltinho. Segura por ali na marcação. Felipe. Eltinho balança para lá, para cá. Para o Felipe. Eltinho vai entrando na área. Tales. Faz a defesa. McEnery. Felipe. McEnery. Rouba Bernardo por ali. Entrega a bola para o Felipe. Contra-ataque do Qualitar. Diego. Domina com a esquerda. Bateu. Defendeu o Rodrigo. Olha, o jogo começa a ficar aberto, hein? É lá e cai. Ataque da pirâmide. Depois vem logo o ataque da Qualitar. Tabelonato. Diego. Roubou do McEnery. Diego. Pode bater. Defendeu o Rodrigo. McEnery ficou a bola. Header. Vai tentar o contra-ataque. A equipe da pirâmide. Espazio Ferrari. Bateu ali de fora, pelo lado direito do Tales. Começaram a se soltar agora as duas equipes, né? A Qualitar, a Tabelonato emparelhou. Agora o jogo é parelho. Duas chances de gol aqui. O goleiro Rodrigo tirou, graças ao goleiro Rodrigo, a Qualitar não levou. Agora teve mudança na equipe da pirâmide Espazio Ferrari. Saiu o McEnery, entrou metade com a camisa 16. Bernardo vai fazer a cobrança. Cobrou errado. Na equipe da Qualitar, a Qualitar também teve mudança. Entrou o Gabriel. Número 8. No lugar do Felipe. Cobrança do Header. 11 minutos e 33. Header pela direita. Felipe faz o pivô. Segura. Chega alguém. Esperando alguém para bater. Acaba errando e dá o gol para o Diego. Contra-ataque da equipe da Qualitar, a Tabelonato. Diego. Diego pede uma falta por ali, né? Disse que foi tocado. Arbitragem disse que não foi nada. Lá vem a equipe da pirâmide. Tentou o toque para o Eltinho. O Eltinho ficou no meio do caminho, acabou levando uma trombada por ali. 0 a 0 para a cara. É a final do 13º Campeonato de Futsal da SICA. Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa. Está sendo realizada no ginásio da Escola Major. Aqui em Shangri-La. Eltinho balança para lá, para cá. Pedala. Éder domina para a direita. De novo para o Eltinho. Acaba errando. Apenas lateral para a equipe da Qualitar, Tabelonato. Bernardo vai fazer a cobrança. Toca lá na esquerda para o Diego. Diego vem conduzindo a bola. Olhando a movimentação do Gabriel. Dá para o Gabriel. Gabriel segura. Faz o pivô. Gabriel na direita. Para o Bernardo. Pode bater. Girou para a esquerda. Bernardo. Que defesa do Rodrigo. Bernardo puxou para a esquerda. Deu um corte bonitaço. Fez a cobrança de escanteio. Agora lá vem a equipe da Pirâmide. Acaba desarmado pelo Nilmar. Eltinho. Cobrança do Felipe. Metade. Felipe. Bernardo na marcação. Eltinho. Lá vem a equipe da Pirâmide. Eltinho chega por ali. Eltinho. Tomar. Dá um biquinho de canhota. Bota a bola para fora. Apenas lateral para a equipe. Da Pirâmide. Espazio Ferrari. Vai ver Felipe. Entrega. Eltinho. Atrás. Mais atrás aí. Último homem. Metade. Lá na direita para o Eder. Vai tocando a equipe. Da Pirâmide. Espazio Ferrari. Procrando o espaço. Está fechadinho a equipe da qualitada tabelonato. Eder. Vai levando. Vai puxando. A direita. Ajeitou. Felipe. Bateu. Gol. Eltinho. Uma jogada de futsal. Fez o pivô. Felipe segurou. Veio Eltinho. Deu um bico. Não deu para o goleiro Tales. 1 a 0. Abre o placar. A equipe da Pirâmide. Espazio Ferrari. É o típico jogada de futsal. Não é Beto? É o típico jogada de futsal. Fez o pivô. O fixo não se adiantou. E ninguém marcou o Eltinho. Se não marcar. Faz mais. Aí Eltinho. Jogador rápido. Agora vem contra-ataque. Tentou a jogada com o Nilmar. Jogador. Diego não conseguiu chegar nela. 1 a 0. Abre o placar aqui no ginásio da Escola Major. É a final. Primeiro jogo da final. Do campeonato de imobiliárias. É o Tinho. É o autor do gol. Dá um toquezinho para o Eder. É de para o Altinho. 2 a 1. Agora para o Juninho. Pode bater. Juninho. Chega por ali. Bernardo perde pênalti. Juninho. Disputa com o Bernardo. É apenas tiro de meta para a equipe. Do qualitar tabelonato. Estou Juninho. O Juninho faz uma correria que eu vou te contar. Número 7. Juninho na equipe da Pirâmide Espazio Ferrari. Aí vem Diego. Por baixo. Rodrigo está atento. Faz a defesa. 8 minutos e 55. É o Tinho. Pedala para lá. Para cá. Bateu. É o Tinho. Defendeu o Tales. Bernardo. Diego. Aí vem qualitar tabelonato. Diego pode bater de direita. Bateu. Diego. Soltou. Prensa com o Gabriel. Gabriel agora reclamou do Diego. Ele queria essa bola. Ele estava mais do lado esquerdo. Estava livre por ali. O Diego tentou a jogada sozinho. Boa defesa do Rodrigo. Mas já dá a resposta à equipe. Da qualitar tabelonato. É o Tinho. Pedala. Na direita entrega para o Metade. Metade entrega para o Juninho. Chega para o Bernardo. Chuta a bola. Chuta Juninho. Chuta tudo. É falta. Chegou pesado para cima do Juninho. É o Bernardo fez o famoso pano e bola. Pegou o jogador. A bola vai pegar o jogador junto. É falta. Com certeza. Aí. Beto. Nosso comentarista. Convidado hoje aqui do Tela 20 Sport. Metade na bola. Na sua esquerda tem o Éder. Vai direto. Não. Para o Juninho. Juninho bateu. Gol. Gol. Juninho. Camisa 7. Entrou há pouco. Recebeu a bola no cantinho. Teve a calma. Driblou e bateu. Não deu para o Tales. 2 a 0. Para a equipe da Pirâmide Espacio Ferrari. Tempo técnico agora. Nós voltamos já já. Tchau. 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 Tempo técnico pedido aí pela equipe Do qualitar tabelonato, 2 a 0 Gol do Eltinho E do Juninho Juninho que entrou há pouco Acabou fazendo os gols aí Por enquanto, na partida Gol do Eltinho E do Juninho Recomeça a partida, 8 minutos e 9 para o término Do primeiro tempo, Nilmar Domina Juninho, puxa o contra-ataque Juninho acaba perdendo, Diego Entrega para o Gabriel, segura Bernardo bate prensado Em cima do Juninho e do Betade Nilmar Toca a bola para o Diego Tenta ali sair de cima do Juninho Chega também Jogador Bateu de fora, Nilmar Entrou o Matias na equipe Do Pirâmide Espazio Ferrari Domina para ali, Diego Para a equipe do qualitar, bateu Não, deu um drible bonito Vai bater, bateu Bola passa pelo lado direito Do gol Do goleiro Rodrigo 2 a 0 Faltando 7 minutos e 28 Toca para o Juninho Domina Juninho Tenta sair do Nilmar Não sai, Nilmar acaba Botando a bola para fora Ela é lateral para a equipe da Pirâmide Espazio Ferrari Lá vem a equipe da Pirâmide Éder Pode bater Bateu de esquerda A bola ainda bateu no Juninho Acabou saindo Lateral para a equipe Tá qualitar Tablonato Lá vem o Bernardo Gabriel Segurou No meio de dois Gabriel Chega por ali Juninho Rouba a bola Agora é o Éder Contra-ataque Agora dois jogadores Acabaram Reclamando ali O metade Foi atingido pelo Gabriel Fora do lance Foi, foi atingido Fora do lance O jogador Vem ali Obstruiu ele Levou o cartão amarelo Ali agora Já pede desculpas O Éder agora Disse que não dá mais Para ele Éder acabou Sentindo o joelho Éder sentiu o joelho Não vai poder mais Vai ter que fazer A substituição Técnico Adriano Lá vem Juninho Um técnico para o Matias Matias pode bater Bateu Tales Que defesa do Tales Voltou o Elginho Voltou o Elginho Para a quadra Juninho bateu Dominou no peito A bola passa Pelo lado direito Do goleiro Tales Da equipe do Qualitat Tabelonato Que perde por 2 a 0 Lá vem Qualitat Tabelonato Nilmar Bateu Juninho se atirou Para cima da bola Lateral para a equipe Do Qualitat Tabelonato Nilmar Bernardo Dois na marcação Três Passou por um Por dois E agora pelo terceiro Não passa Matias Acabou fazendo A falta Para a equipe Falta para a equipe Da Qualitat Tabelonato Está por ali Bernardo Ajeita Diego já puxa Mais no lado esquerdo Felipe está aqui No lado direito Perto do goleiro E mais a direita Indo um pouco fora da área Está o Nilmar Vamos ver se ele vai direto Ou é alguma jogada ensaiada Lá vem Bernardo Bateu Direto em cima Do Matias Bernardo Mata no peito Chega para ali Matias Dá um bico Bota para fora Não quer saber de brincadeira Bernardo Domina Diego Bernardo Nilmar Domina na canhota Pode bater Bateu Prensado A bola acaba saindo É lateral para a equipe Da Qualitat Tabelonato Nilmar Bernardo Vai tocando A equipe toda da Qualitat Tabelonato Na cancha Da equipe da Pirâmide Espacio Ferrari Nilmar Acabou jogando errado Não entendeu Bernardo Pode sair o contra-ataque Mas chegou Bernardo Para cima do Eltinho E o E o árbitro Daniel Noronha Diz que apenas lateral Já cobrada Diego Chega na marcação Por ali o Juninho Fica para a Pirâmide Eltinho Domina Pode tocar mais atrás Para o Metade É o que ele faz Metade Domina Pode tocar para o Eltinho Ou mais na frente Para o Juninho Juninho Chegou por ali O Robôni Mar Acaba a bola escapando Fica para o Matias Agora o Matias Bota a bola para fora E lateral para a equipe Qualitat Tabelonato Felipe Balança para cima Do Metade Acaba se atirando Não é nada Rodrigo Está jogando Toca na direita Para o Eltinho Na pressa Acaba jogando errado Falta 5 minutos E 9 Para o término Do primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe Pirâmide Espacio Ferrari Vai tocando Qualitat Tabelonato Diego Toca para o Felipe Chega por ali O Matias Dá um toquezinho Por cima Tenta o jogador Metade A bola fica Na lateral Para a equipe Da qualitat Tabelonato Bernardo Segura a bola Toquezinho rápido Vai estudando É a melhor maneira De chegar Para entrar aí Nessa Nessa zaga Fechada Da equipe Do Pirâmide Espacio Ferrari Faltando 4 minutos E 37 2 a 0 Para a equipe Do Espacio Ferrari Pirâmide Lá vem Bernardo Passa pelo Juninho Tenta passar Pelo Eltinho Passa pelo Eltinho Tentava a jogada Com o Diego Não conseguiu Apenas lateral Para a equipe Da Pirâmide Espacio Ferrari Matias Tenta para o Juninho Acaba a bola saindo E é lateral Para a equipe Da qualitat Tabelonato Tenta entrar A equipe Do qualitat Tabelonato Mas não está fácil Está fácil No momento da partida O time da Pirâmide É melhor E a diferença Das duas equipes É que a Pirâmide Troca e melhora E a outra equipe Troca E não melhora Entrou o Juninho E o Matias Dois meninos E fazem uma correria Danada São levezinhos Correm muito Está aí Matias Recebeu Chega para o Bernardo Não acha nada Metade Acaba jogando errado Agora A bola sai E é lateral Para a equipe Do Pirâmide Espacio Ferrari Faltando 13 minutos 55 para o término Do primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe Do Pirâmide Espacio Ferrari É o primeiro jogo Da final Do 13º Campeonato Futsal da Sica Chega por lá Juninho Na marcação Nilmar Bota a bola para fora É lateral Juninho Faz a cobrança Curta Matias Juninho Roba por ali o Nilmar Pode ser o contra-ataque Da equipe do qualitar Taberonato Diego entregou Para o Nilmar Bateu o Nilmar No travessão Lá vem a bola A bola ainda sobrou Para a equipe do qualitar Taberonato Nilmar Jogou certinho Agora Para o Diego O Diego que não entendeu Contra-ataque rápido E a bola acabou pegando O travessão Beto Nilmar fez tudo certo Agora Tudo certo No rebote Na recuperação Pegou e tocou a bola Para o Diego O Diego que não entendeu A jogada Senão ia ser O primeiro gol Agora tempo técnico Para as duas equipes Agora os O técnico vai Os técnicos vão conversar Tentar acertar ali Com as suas equipes Queremos mais uma vez Agradecer Os nossos Patrocinadores Pirâmide A marca de bons Bom negócios Centroolar Confiança em imóveis Qualitar imóveis Qualidade em imóveis E tabelionato Também Ferrari Imóveis São os nossos parceiros Na transmissão Do Tela 20 Esportes Nesta grande final Do 13º campeonato De futsal Da ACICA Lembrando mais uma vez Que a ACICA Está fazendo uma campanha A trazer Alimentos não perecíveis E agasalhos Aí no próximo domingo Aqui no ginásio Da Escola Major O ginásio Parcialmente No Parcialmente Lotado Se esperava mais O Beto Por ser uma final Se esperava mais No ginásio É verdade Eu acredito que No domingo que vem Na próxima Da final Que a última O pessoal venha O pessoal venha Prestigiar aí Porque está Está me surpreendendo Até um futebol de salão Bonito Tanto essa partida Como a outra Que aconteceu antes Bem jogado Bem pegado E Bem disputado Assim Com um nível Até bem bom Até por se tratar De um Campeonato amador Bernardo bateu Bateu em cima Do Macken De novo Bernardo Agora sim Para o Diego Pode girar Chegou para o Rodrigo Toca mais atrás Nilmar Bateu Saiu pelo lado direito Do Rodrigo Equipe do qual Está tabelonato Depois do tempo técnico Melhor aí Para a partida Macken Bernardo Não consegue roubar Chega para ali Felipe Perdeu para o Juninho Macken Chega para ali A marcação do Nilmar Felipe Pode bater Deu no cantinho Para o Diego Diego tentou Pelo meio Para o Nilmar Tira Juninho Já chegou duas vezes A equipe da qual Está tabelonato Bernardo Diego Segura na esquerda É habilidoso Toca do lado É lateral Para a equipe do qual Está tabelonato Jogadores da equipe Da pirâmide Espacio Ferrari Pediram aí lateral Mas ficou mesmo Para a qual Está tabelonato Lá vem Bernardo Tenta passar pelo Juninho Agora chuta O metade Não acha nada Lateral de novo Continua a bola Com a equipe Qual está tabelonato Faltando 2 minutos e 17 Por término do primeiro tempo Bernardo Toca do lado Nilmar Mais do lado Daí do lado esquerdo Diego Na marcação Metade Diego Agora sim Limpou Bateu A bola Bateu no McKenvey O Felipe Pede pênalti Teria batido na mão Do McKen Arbitrage Diz que não foi nada Nilmar Bernardo Lá vem a equipe Do qual está tabelonato Busca o seu primeiro gol Bernardo McKen na marcação Nilmar Matias na marcação De novo Bernardo Pedalou De esquerda Bateu prensado Sobrou para o Éder Pode puxar o contra-ataque Éder Tentava a jogada pelo meio Acabou sendo desarmado Tales Tentou de primeira Para o Bernardo Muito forte Fica para o goleiro Rodrigo O minuto 38 Rodrigo agora Tenta também a jogada Para o McKenvey E acaba errando também Lá vem a qual está tabelonato Bernardo Mais atrás Nilmar Nilmar entrega Para o Diego O Éder está na quadra De novo Ajeitou Éder para o Lali Pode roubar Matias Na cara do gol Matias Quase Quase O Matias Faz o terceiro Saída providencial Do goleiro Tales 1 minuto e 16 Para o termo da partida Tales Entrega para o Bernardo Bernardo vem Conduzindo a bola Éder na marcação Bernardo Toques em curto Para o Nilmar Nilmar para o Felipe Chega para o Alil O McKenvey Chuta a bola Bota para fora Lateral para a equipe Do qual está tabelonato Bernardo Domina para o Anny Mais atrás Tem o Nilmar Nilmar olha Estuda a melhor forma De chegar A frente Entrega no lado Para o Felipe Tenta uma jogada individual Acaba perdendo McKenvey No contra-ataque Éder bateu Dá para notar Que a equipe A Pirâmide está jogando No contra-ataque A Pirâmide está esperando A equipe Do tabelonato E está jogando Só no contra-ataque E está mais Para fazer o terceiro Do que para Levar algum gol É que a equipe A equipe da Pirâmide Está muito fechada E aí o qual está Tabelonato Não consegue Penetrar Na linha de ataque E aí A Pirâmide Acaba esperando Para puxar o contra-ataque Vai Altinho Altinho não entra Novamente na quadra Saiu Matias 26 segundos Para o término Do primeiro tempo Cobrança é para a equipe Do Pirâmide Ferrari Espacio Altinho Joga para o Éder Altinho Entrega para o McKenvey Chega na marcação O Neymar Roubou a bola Pode ser o contra-ataque Da equipe Da qual está o tabelonato Diego pode bater Deu no certinho Passou da bola O Felipe Mas a jogada Foi certinha Altinho Toca a bola Para o McKenvey E o árbitro Daniel Noronha Pega a falta Em cima Do Eltinho Já cobrado Eltinho Eder Falta 4 segundos Vai terminar o primeiro tempo Por cima Para o Eltinho Tales Domina por ali Termina o primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe Da Pirâmide Espacio e Ferrari Beto A equipe da Espacio e Ferrari Começou Pirâmide Começou um pouco nervosa Mas depois se achou no jogo Fez dois gols E agora está Deu para ver pelo menos Esse final de primeiro tempo Está jogando nitidamente No contra-ataque É verdade Está jogando no contra-ataque É melhor Terminou O primeiro tempo Aqui Da partida Melhor Que a outra equipe Está mais bem Postada dentro da quadra E Vai ser difícil Sair com o resultado Negativo desse jogo Aí Beto falou para nós também A respeito desse primeiro tempo Voltamos já já Para o segundo tempo Começa o segundo tempo De qualita Tabelanato Pirâmide Espacio e Ferrari A decisão do campeonato De imobiliárias É o décimo terceiro Campeonato De futsal Da Acica A equipe do qualita Tabelanato Bernardo Tenta por ali Éder acaba roubando a bola Lá vem a equipe da Pirâmide Bernardo Fica com ela novamente Pedalou Bernardo Tentou pela esquerda Agora sim Para o Diego Defendeu Rodrigo Defendeu Rodrigo Defendeu Rodrigo E defesa Da equipe Do Goleiro da equipe Da Pirâmide Espacio Ferrari Bernardo Toca mais atrás Nilmar Bernardo Pode bater Dani bateu Bernardo Gool 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 Bernardo Camisa 4 Insistiu Insistiu Até que uma hora A bola entrou 2 a 1 Começa com tudo A equipe da qualita Tabelanato Começa como terminou O primeiro tempo Né Beto É Começou atacando Com um ótimo jogador Bernardo O cara que está fazendo A diferença aqui No time da Qualita Tabelanato Aí Bernardo Número 4 2 a 1 Começa bem A equipe da qualita Tabelanato Nesse primeiro Nesse segundo tempo Vai fazer a cobrança Bernardo De canhota Rasteira Rodrigo Dá um carrinho Bota a bola para fora Lateral para a equipe Da qualita Tabelanato Diego Segura por ali Dá um toquezinho Para o Bernardo Felipe se movimenta Nilmar Bateu dali Prensado em cima Do Éder Vai fazer a cobrança Nilmar Para o Bernardo E as torcidas Vão fazendo barulho Aí né Bernardo bateu Em cima do Felipe Pode sair o contra-ataque Diego Diego acaba Deixando a bola Escapar Por ali É lateral Para a equipe Da Pirâmide Espase Ferrari Toquezinho por cima Éder Para o Felipe Segurou É o Tinho Tentou novamente Devolver a bola Para o Felipe Chegou por ali Jogador Diego Da equipe Do qualita Tabelanato Nilmar Entrega para o Diego E agora E agora as torcida Fazendo um barulhão Danado No ginásio da escola Major Nilmar Bernardo Diego Vai tocando a equipe Bateu de fora Aí fica meio complicado Bater de fora Muita gente na frente Né Roberto É muito longe Da onde ele tentou Bater ali Muito longe E dali Só se desviar Em alguém Lá vem Altinho Faltou quadra Para o Altinho Ali né Vem tocando a bola Acabou saindo E fica fácil Para o goleiro Tales Já toca para o Nilmar Nilmar segura Por ali Toquezinho Mais pelo meio Para o Bernardo Bernardo Recebe o do Nilmar Tem o Felipe Na direita E o Diego Na esquerda Ele toca para o Diego Diego para o Nilmar Vai tocando A equipe do qualita Tabelanato Achando o melhor Momento De dar o bote Toquezinho De calcanhar Do Nilmar Éder Felipe Nilmar Bota para fora É lateral Para a equipe Do Pirâmide Espazio Ferrari Lateral agora Para o qualita Tabelanato 17 minutos e 32 Faltando Para terminar o jogo Lá vem Diego Balançou Vem para o meio Pode bater Diego Faltou agora Espaço para ele bater Pediu a falta Arbitrário discriminada Contra-ataque da equipe Da Pirâmide Metade Felipe Felipe reclama Da chegada Do Nilmar Tales Entrega para o Felipe Felipe entrega para o Bernardo Bernardo Primeiro a Felipe Que defesa do Rodrigo Incendei o jogo Aqui na ginásio da escola Major Diego Segura Dois na marcação Tentou o Felipe Que defesa do Rodrigo Agora Que defesa E no momento da partida Qualita Tabelanato É melhor Está indo para cima Da Pirâmide E a qualquer momento Pode matar a partida Dá para ver que a equipe Da Pirâmide Está jogando No contra-ataque mesmo Se segura lá atrás E vem no contra-ataque Lá vem Éder Toquezinho Felipe Segurou Éder pode bater Éder bateu Lá do direito Do gol do Tales Quase Quase que agora Espazio Chegou aí a Pirâmide Uma jogada rápida E faz muito bem Essa jogada O Felipe O pivô da equipe Da Pirâmide Ele segura a bola Deixa vir usá-la Para dar aquele toquezinho Para a batida Essa é a jogada da Pirâmide Fazendo o pivô Com o Felipe Já saiu o primeiro gol Assim E não A qualita A qualita não está conseguindo Marcar essa jogada Porque o Felipe Tem uma estrutura física Muito Avantajada Ali E eles não conseguem Marcar essa jogada É Está aí Chega por ali Bateu Gol Alexandre Número 3 Entrou agora Entrou para fazer o gol De empate Incendei o jogo aqui No ginásio Da escola major E chega lá Bernardo Puxou o contra-ataque Pode tocar no meio Batei em gol Deu no cantinho Não defendeu Rodrigo Alexandre O Grande Chegou Entrou e fez o gol Que personalidade O Alexandre Chegou Chegando Chegou o primeiro toque Foi para o gol Isso Olha o lance da equipe Do pirâmide Que defesa do Thales Alexandre Agora se atrapalhou Éder É o Tinho Lá vem a equipe Do pirâmide Espazio Ferrari Felipe Segura Nilmar na marcação É o Tinho Agora o Bernardo Na marcação Lá vem o Tinho Vem conduzindo Integra para o Felipe Felipe segura É desarmado A bola ainda está com A equipe do pirâmide Espazio Ferrari Lá vem o Tinho Pode bater de canhota Bateu ainda na perna Do Bernardo É escanteio Para a equipe Pirâmide Espazio Ferrari Dois a do Deu placar Faltando 14 minutos E 32 para o final Fazer a cobrança É o Tinho Mais atrás Acabou sobrando para o Éder Tentou o Felipe Contra-ataque Nilmar Chega por ali O Éder Dá um toquezinho na bola Um biquinho Bota para fora É lateral Nilmar mesmo fez a cobrança Rápida Alexandre já estava lá de novo Contra-ataque Rodrigo Tem Altinho na direita É o Tinho Pode bater É o Tinho Por cima É escanteio para a equipe Qualitar tabelionato Agora o jogo incendiou Né Beto? Agora o jogo está mais parelho O jogo incendiou O jogo é aberto É franco Ninguém está Se cuidando um do outro É um contra-ataque lá E outro cá Está aberto o jogo aqui No Jornal da Escola Major Bateu de fora Metade A bola passa pelo lado Direito do goleiro Tales Tempo técnico agora Para as equipes Onde os técnicos Tentam ajustar Os seus times 2 a 2 Olha começou bem aí A equipe da qual Está tabelionato Terminou bem o primeiro tempo Voltou para o segundo tempo Da mesma forma Atacando E em função desses ataques Acabou fazendo 2 a 2 Que jogo hein Beto? Verdade Que jogo Terminou o primeiro tempo Com mais vontade Com mais determinação E voltou Ainda mais determinado Empata o jogo Em um minuto Eles foram lá E fizeram dois gols Aê 14 minutos E 14 Terminou O Segundo tempo O tempo né Técnico Nesse segundo tempo Queremos agradecer Novamente Nossos patrocinadores Pirâmide A marca de bons negócios Tabelionato Centrolar Confiança em Imóveis Ferrari Imóveis E Qualitar Imóveis Qualidade em Imóveis Volta as duas equipes Para a quadra A reposição de bola É do goleiro Tales Para a equipe do Qualitar Tabelionato Lá vem a equipe do Qualitar Bernardo Entrega para o Diego Na marcação Juninho Agora o Nilmar Tentou Girar para cima Do metade A bola acabou saindo Lá vem Eltinho Agora o árbitro lá Está parando a jogada Jogada aí com Eltinho Para cima do Diego Eltinho Pode bater Eltinho Pegou mal na bola Ela acaba saindo Pelo lado esquerdo Do goleiro Tales O que o Daniel Noronho O árbitro deu lá Betinho Eu não entendi Eu não sei o que ele deu Eu acho que ele deu A bola saiu fora da área Por isso A bola não tinha saído Não tinha saído ainda E o jogador pegou Por isso Lá vem a equipe da Espazio Juninho Pirâmide Espazio Ferrari Juninho Agora o pessoal reclama aí O pessoal está reclamando aí Que seria tiro de meta E a arbitragem está dando descanteio Juninho Juninho vai fazer cobrança Jogou no meio Bernardo Chega para o Juninho novamente Nilmar Bota a bola para fora É lateral para a equipe Da Pirâmide Espazio Ferrari Metade Metade pode bater dali Toca mais atrás Éder É o Tinho É o Tinho É o Tinho domina por ali É o Tinho Acaba perdendo Pode sair o contra-ataque Nilmar Chega por ali metade Fecha a porta E o banco do Qualidade do tabernáculo Está ali esbravejando Lá vem o Tinho 13 minutos e 11 para o final Éder Segura a bola Puxa para dentro Pode bater Entrega para o Juninho Juninho bateu Ela ainda bateu No Alexandre É escanteio Para a equipe da Pirâmide Espazio Ferrari Juninho Fez a cobrança Atrás Metade Bateu Tira Diego Diego jogou de zagueiro De fixo Botou a bola para fora A lateral Corbada pelo Altinho Juninho E agora a falta do Alexandre Alexandre chegou pesado Para cima do Juninho É o Alexandre chegou Chegou ali Chegou muito forte Deve ter cercado Não conseguiu parar Realmente foi falta A princípio A arbitragem está bem no jogo É o tipo da jogada Para o cara cercar E não dar o bote Ele acabou dando o bote Fazendo a falta Podia ter cercado ali Porque ele estava de costa Para a jogada Lá vem É o Tinho Está na cobrança Pode ir direto Ou alguma jogada E sai É o Tinho Em defesa do Tales Deu um tapinha Botou para fora Escanteio para a equipe Do Pirâmide Espazio Ferrari Éder vai fazer a cobrança Éder Curtiu para o Juninho Para o Éder Bateu em cima do Neumar É outro escanteio Faltando 12 minutos e 58 Éder Vai fazer a cobrança de novo Pode jogar mais atrás É o que ele faz É o Tinho Pode bater dali É o Tinho Tem gol para o Juninho É o Tinho Gol É o Tinho Número 10 Recebeu do Juninho Chegou batendo No cantinho do goleiro Tales Não deu para o Tales 3 a 2 O placar agora Outra jogada de futsal Típica de futsal Juninho fez o pivô Segurou E o El Tinho não quis saber Deu um bico na bola Botou para dentro Está na frente novamente A equipe da Pirâmide Está na frente de novo Mesma jogada Mesma coisa Entrou o Juninho Falta aí Entrou o Juninho E está botando Uma pressão Para cima da zaga Da qualitar Tabelonato Agora Um árbitro Deu falta E o outro Não deu Um deu falta E o outro Não deu E aí a torcida E o banco Da qualitar Vai à loucura Éder Para a cobrança 3 a 2 O placar Éder Vamos ver se é Alguma jogada ensaiada Agora o Daniel Pede para o Para o Fred Sair de campo Está expulso o Fred Técnico da equipe Do qualitar Tabelonato Não sei o que foi Que o Fred Falou para ele Mas está fora Está fora Está expulso o Fred Mas realmente Foi falta aqui Não sei o que eles estão reclamando Foi falta É Até porque O Daniel Do lado esquerdo Aqui das nossas imagens Não tinha Não tinha dado a falta E lá no lado direito O árbitro Rudimar Da cima Deu Cobrança Éder Vai direto Em cima do Alexandre De novo O Alexandre Acaba roubando o contra-ataque Para a equipe Do qualitar Tabelonato Chega por ali O metade O Alexandre É muito grande O metade Foi para cima dele Mas não deu Foi meia coisa Bater numa parede Bernardo Domina Juninho na marcação Bernardo Nilmar Entega para o Felipe Agora deu canela Com canela E dói uma barbaridade Agora eu acho Que foi um acidente de trabalho Não pegaram a bola E bateram um no outro É canela Com canela O Felipe E o metade O metade foi na bola Aí o Felipe Deu aquele toquezinho Na bola Acabaram chocando Sim os dois jogadores Canela Com canela Doze minutos e quatorze Para encerrar A segunda etapa Três a dois É o placar Queremos agradecer Nossos patrocinadores Tabelonato Qualitar imóveis Qualidade imóveis Pirâmide A marca Marca de bons negócios Ferrari imóveis E Centrolar Confiança Em imóveis É os nossos parceiros Aqui na transmissão Do Tela 20 Esportes Faltando 12 minutos e 14 O metade já levantou Mas com a mão na canela E o Felipe ficou no chão Acho que o Felipe Levou a pior Nesse encontro Dos dois jogadores Eu acho que o Felipe Torceu o tronozelo No cair no chão No cair Eu acho que ele torceu O tronozelo Acabou se machucando feio O jogador Felipe Da equipe do Qualitar Tabelonato Três a dois É o placar Movimentação Aí No ginásio A torcida Faz barulho A Pirâmide Trouxe Faixa Trouxe Um tarol E pelo lado Da qual está tabelonato Trouxe Vuvuzelas Falta e meia As vuvuzelas Entram em ação Um barulho Ensurdecedor Aqui no ginásio Da escola Major E agora a Pirâmide Espazio Ferrari A torcida da Pirâmide Grita o nome Do metade Faltando 12 minutos E 14 Se machucou feio Lá mesmo O jogador Felipe Da equipe Do Qualitar Tabelonato Lembrando que no próximo Final de semana No próximo domingo A grande final Do 13º campeonato De futsal da ASIC Associação dos Corretores de Imóveis De Capão da Canoa Lembrando também Para que as pessoas Que vierem ao ginásio Trazer Um quilo de alimento Não perecível Ou Um agasalho Certo? Foi o joelho Na verdade Acho que foi na hora Da caída Na hora que ele caiu Ele torceu o joelho Pelo que eu estou vendo Ali O Max Está com Ou bateu Ou bateu no chão Ou bateu no chão Ele está com um gelinho Ali no joelho Mas ele não volta Para a partida Pelo jeito Vai ter que substituir É O técnico Max Agora Que era o assessor Do auxiliar Do Fred Agora o Max Assume E o Vai ter que botar Alguém no lugar do Felipe É o Gabriel Já entrou o Gabriel Cobrou esse lateral Para a equipe da qualitá Roubou agora A equipe Do Pirâmide É o Tinho Segura o Tinho Por ali Juninho se movimenta Éder Tem o Juninho Mais aqui na ponta Entrega para o Juninho Juninho Curtinha para o Éder Uma paulada Na trave Do gol do Tales Lá vem a equipe Do qualitá Tabironato Gabriel Segura Chega por ali O Éder Roubou É o Tinho Contra-ataque novamente Éder Segura Para a direita Pode bater Bateu cruzado Bernardo Sobrou A bola para o Éder Ele dá um toquezinho Para o Éder Acaba errando É lateral para a equipe Do qualitá Tabironato 11 minutos e 46 11 minutos e 46 Para o término Bernardo Com calma Segura Gabriel Faz o pivô Bateu Girou Não achou nada Acaba sobrando ainda Para o Diego Diego Bate entre as pernas Bate na canela Do jogador Éder Éder sai Já entra o McKenri Na equipe Da Pirâmide Espaço Ferrari Diego Mais atrás tem o Neymar Ele toca para o Neymar Lá vem qualitá Tabironato Neymar bateu Prensado para cima Do Juninho É lateral Para a equipe Do qualitá Tabironato Diego Por cima Juninho Neymar rouba Bateu Neymar Rodrigo Bem colocado Já faz a reposição É o Tinho Domina para a direita Toca lá na esquerda Para o Metade Metade De volta para o Eltinho Vai tocando a bola A equipe Da Pirâmide McKenri Dois na marcação Deixa atrás para o Metade Metade para o Eltinho Eltinho Entregou para o Juninho Perdeu um gol Praticamente feito Beto Juninho perdeu o gol Entrou para o clube Do inacreditável Futebol Clube Hoje Dentro da área Praticamente já Com o goleiro batido Acabou botando a bola Por cima Lá vem qualitá Tabironato Bernardo Faz a cobrança Faltando 10 minutos E 59 Bernardo Tem mais atrás O Nilmar Nilmar Domina com a esquerda Pode bater Ajeitou Nilmar Bateu A bola por cima Ela ainda esbarrou No jogador da equipe Da Pirâmide É escanteio Diego vai fazer a cobrança Bernardo perde lá No segundo Rouba por ali Dá um toquezinho Bota para fora O jogador Maquerre Lateral de novo Para o qualitá Tabironato Pressiona a qualitá Tabironato Dá um toquezinho E agora cobrou A bola dentro da quadra Na pressa de cobrar Acabou cobrando errado Na pressa ele entrou Com bola e tudo Dentro da quadra Reverteu agora O lateral aí A vez Juninho Girou Juninho Bateu Pressado em cima do Nilmar Nilmar rouba a bola Puxa o contra-ataque Agora falta Juninho dá um toquezinho E o Max pede cartão Para o jogador Juninho E eu acho que vai receber O cartão amarelo É cartão amarelo É cartão amarelo Amarelo para o Juninho Porque ele deu um toquezinho Por trás Um totózinho Como se chama E aí o Nilmar acabou caindo Ele até deixou a bola rolar Dá para ver se tinha vantagem Mas não tem vantagem Bernardo na bola Também o Tales O Tales já se afasta Vai ficar o Bernardo mesmo O Nilmar puxa lá na direita O Gabriel mais no meio Vamos ver o que ele vai fazer Se a jogada é seada Eu vou ver se ele vai direto Bernardo Foi para a bola Bateu direto Diego por ali Rodrigo roubou Já sai jogando Gabriel acaba saindo com bola e tudo Agora ele dá cartão amarelo Para o goleiro Rodrigo Porque ele deu um toquezinho Atrasou Malandragem né É Ele tentou segurar a bola Para não ser quebrado o lateral rápido Porque ele estava aqui na lateral E cartão amarelo justo para ele Agora é uma jogada perigosa do Rodrigo Sair jogando dessa forma Acaba perdendo Pode sair um contra-ataque E sem o gol A equipe pode bater de fora E fazer o gol É Fez uma jogada desnecessária Não precisava ter saído Podia ter chutado Chega por ali O Diego Corta o metade Lateral para a equipe Da qualitada Tabilonato 3x12 é o placar 3x12 para a equipe Da Pirâmide Espaz e Ferrari Qualitada Tabilonato não desiste Continua ainda Em busca Do seu gol de empate Diego por cima Corta a McKinney Nilmar Domina Juninho já chega na marcação Nilmar Pode bater Nilmar E defesa do Rodrigo E defesa do Rodrigo Puxou para a canhota Soltou a bomba O Rodrigo fez a defesa Agora Jogador Gabriel acabou sentindo Parece que foi torção de tornozelo agora Acho que ele se machucou sozinho Torceu sozinho Vamos ver quem é que pode entrar no lugar Está ali o Alexandre Felipe provavelmente não volta mais Está fazendo já gelo no joelho Vamos ver se o Gabriel consegue se recuperar Faltando 10 minutos e 19 Para o final da partida 10 e 19 3 a 2 para a equipe do Pirâmide Espazio Ferrari Está jogando o Rodrigo Entrega para o Eltinho Eltinho para o McKinney Eltinho E agora o Gabriel Acabou também fazendo uma falta desnecessária O Gabriel fez uma falta no meio de campo Desnecessária no Eltinho O Eltinho é um jogador muito rápido Se não cercar ele Ele sempre vai receber uma falta Ele é rápido Ele domina Toca e já sabe vai receber Se movimenta muito Vai fazer a cobrança Metade para o Eltinho Eltinho entrega para o metade Vai tocando a equipe do Pirâmide Juninho Chega na marcação Nilmar Roubou do Juninho Metade A bola ainda sobra para o Nilmar Nilmar para trás Entrega para o Bernardo Bernardo entrega para o Gabriel Deixa para o Bernardo Chega por ali Metade Fecha a porta É lateral para a equipe Qualitata do Abelionato Bernardo mais atrás Nilmar Na canhota Conduz Dá um toquezinho Entrega para o Bernardo Na esquerda Bernardo vai levando a bola Puxa para a esquerda Bernardo Chega na marcação Metade Lateral para a equipe Qualitata do Abelionato Faltando 9,44 Bernardo Para o Diego McKinney na marcação Diego Segura por ali Dá um toquezinho Metade é lateral Para a equipe do Qualitata Nilmar Pode bater Bateu Prensado em cima do Eltinho Lateral de novo Para a equipe do Qualitata do Abelionato Pressão total Da equipe vermelha Do Qualitata do Abelionato Gabriel Girou Bonito Bonito de Canhota Que jogada Bonita do Gabriel O Gabriel foi uma bela jogada Agora Girou em cima da bola Tentou bater de Canhota Pena que bateu para fora Lá vem Eltinho Pirâmide Espazio Ferrari Eltinho conduz Pedala para cima do Gabriel Chega o Bernardo Faz que bate Tira na boa Bernardo pelo meio McKinney desarma Gabriel Chega batendo Dando um pico A bola acaba saindo Pelo lado esquerdo do Rodrigo Eltinho já na bola Terceiro desvencilhado do Nilmar Passou pelo Nilmar Passou pelo Gabriel Pode bater Deu para o Juninho Defendeu o Tales Que defesa do Tales E que jogada do Pirâmide Espazio Ferrari Eltinho se apresenta Bateu dali Do lado esquerdo Que defesa do Tales E que jogada rápido Também da equipe do Pirâmide Que jogada Que jogada do Eltinho Balançou em cima de dois Lá vem a equipe do Pirâmide Metade Não é a dele Se atrapalhou Saiu com o bolo e tudo É A metade é tirar Não é fazer gol O Eltinho fez uma bela jogada De novo Agora tempo técnico Da equipe Do qual ele está Tabilonato Faltando oito minutos e quarenta e nove Oito minutos e quarenta e nove Três a dois Para Pirâmide Espazio Ferrari Não tem mais tempo técnico Se perderam ali no tempo É se perderam Eles estão achando Que tem três tempos Mas é um tempo só Tempo só É verdade Já sai jogando novamente A equipe do qual está Tabilonato Bernardo Habilidoso jogador Da equipe do qual está Tabilonato Pega para o Nilmar Na canhota Bernardo Felipe na marcação Gabriel Segura Gira Tapinha Tentava o Bernardo Contra-ataque Chega para ali o Felipe Chega para ali também O Diego Rouba na boa Aí vai o Felipe Felipe e o Diego novamente E agora acabou puxando Acabou puxando por cima No ombro do Diego O jogador Felipe E teria que levar o amarelo Também né Diego O Beto Vamos ver se agora Se o árbitro vai dar amarelo Ou não Mas merece o amarelo Porque puxou Na jogada Era um contra-ataque Da qual está tabelonato E o Felipe Acho que vai ficar por isso E mesmo ele não vai dar amarelo Bernardo novamente Na cobrança de falta Vamos ver se ele vai direto Para o gol Bernardo Pegou no McHenry Saiu para fora Lateral para a equipe No qual ele está Agora contra-ataque Juninho Dá na esquerda Para o Felipe Pode bater Segurou Otopeia bem em cima da bola Juninho Chega para ali o Diego Desarma Dá um biquinho na bola Bernardo na marcação Felipe Para o Juninho Eles dão um toque E passa só onde a bola Tem que passar né É verdade De novo uma jogada De pivô com o Felipe Se não marcar essa jogada aí Vão tomar mais Aí vai Felipe Segura Felipe é grandalhão por ali Segura a bola Foi o trabalho de pivô Diego Chega para agora O McHenry por ali Dá um chega para lá Diego vai para Vai para a galera Literalmente Lateral 7,59 Para o termo da partida O árbitro disse que é mais atrás Felipe O Diego Entrega para o Bernardo Bernardo tem o Nilmar Entrega para o Nilmar O Nilmar de primeira Entrega para o Diego Lá vem tocando a equipe Do contato da Bironato Agora escapou do Gabriel Metade Tenta um Um lançamento para o Felipe Acaba jogando errado Volta o Felipe Voltou o Felipe McHenry Contra-ataque O Nilmar chega por ali Desarma Fica com a bola Já tenta alguma coisa rápida Acabou jogando errado Bateu metade Lado esquerdo Do gol de Tales 3x2 é o placar Para a equipe do Pirâmide Espacio Ferrari Bernard Curtinha Diego Felipe Juninho Felipe Contra-ataque Segurou Janelinha Não A bola para fora Nilmar Dá um biquinho Bota para fora E é escanteio Agora dois jogadores No chão O metade já estava mancando Mas o Juninho foi no lance Com o jogador Da equipe do Qualitar O Juninho foi a falta Uma falta Que o juiz não deu Deixou seguir Não sei porquê Deve ter parado o lance E dado a falta No Juninho Juninho caído no chão Sai o Diego Pela equipe do Qualitar Tabelonato Entra o Alexandre Que fez o gol de empate É escanteio Para a equipe Da Pirâmide Espacio Ferrari Que vence por 3 a 2 Lembrando que no próximo domingo No próximo domingo Será realizada a grande final A grande final Aqui no Ginásio da Escola Major Cobrança de escanteio Felipe está na bola Nilmar na marcação Éder voltou Jogou para trás Jogou para trás Jogado e saiado O Éder não chegou na bola Pode sair o contra-ataque Da equipe do Qualitar Tabelonato Bernardo Passou por um Tenta passar pelo Éder Chuta prensado Em cima do Éder Escanteio para a equipe Do Qualitar Tabelonato Faltando 7 minutos e 10 Bernardo Vai fazer a reposição Bernardo Chuta forte Essa jogada é perigosa Descanteio Um chute forte No meio da área Pode bater em qualquer unha Entrar Essa jogada é uma jogada Quase que no desespero Chuta para o meio da área E por nada pega em alguém E entra no gol Quase Quase que o Qualitar Tabelonato Chegou o gol Uma cobrança do Bernardo Sai o McKenry Volta o Eltinho Ele toca para o Felipe Felipe mata Dá de calcanhar Para o Eltinho Chega por ali Nilmar fecha a porta Fica com a bola Nilmar Alexandre Toca para o Bernardo Vai levando a equipe Qualitar o tabelonato Bernardo Segura Tenta passar pelo Juninho Passou Bernardo Girou bonito Tira dali Eltinho O Alexandre parece um caminhão desgovernado Ele até não é maldoso Mas ele é muito grandalhão E meio desgonçado O Alexandre veio desgonçado Fez Ele acabou fazendo a falta O juiz não deu Porque não quis Mas ele fez a falta Sem bola Lá vem a equipe Qualitar o tabelonato Lateral 6 minutos e 40 Faltando Felipe ajudando lá atrás Tira a bola Escanteia agora para a equipe Do qualitar o tabelonato Bernardo Vai tentar fazer aí A cobrança De novo No meio Da área O Felipe botou para fora De novo pelo meio Esta é a jogada Que está fazendo a equipe Do qualitar o tabelonato Até agora não surtiu o efeito É o Tinho Éder É o Tinho Felipe Éder Nilmar Chega por ali Nilmar rouba Pode ser o contra-ataque Nilmar Puxou para o lado direito Que não é o pé bom E estava entrando por ali O Felipe também Acabou escapando com bola E tudo é lateral Para a equipe Do qualitar Para a equipe do Pirâmide Espazio Ferrari Já fez a cobrança Felipe Balãozinho Para cima do Alexandre Puxou de novo Para dentro Para o meio Bateu É o Tinho Que jogada Ô Beto Que coisa linda Que jogada bonita Agora Só merecia o gol Essa jogada Dois balãozinhos Do Felipe Depois de primeiro É o Tinho Lá vem a equipe do Pirâmide Metade Puxou para dentro O Felipe Se enrolou Acabou Não acontecendo nada Está sentindo metade Joelho Está sentindo o joelho Ali o O jogador Metade E agora O árbitro para Seis minutos e quatro Faltando E a torcida Está enlouquecida Lá do Pirâmide Ferrari Espazio Foi joelho Pela caída do Metade Foi joelho O ele torceu Não dá para ver O ele torceu Ele bateu Na quadra Com o joelho E a torcida Está enlouquecida Que quer O atendimento Metade E o juiz Não autorizou Agora ele autorizou Agora O árbitro Chegou Saiu lá de perto A torcida Pegou pesado Para cima Do seu Rudimar Da Silva O metade Já estava mancando Antes Voltou a jogar E eu acho que Agora sentiu de vez Eu acho que É metade Cansado E metade Com a batida Machucado Eu acho que assim Chegaram no momento As duas partidas Que estão bem desgastadas Bem cansadas E vai fazer a diferença Agora é o banco Pelo que eu estou vendo A equipe da Pirâmide Pirâmide Espazio Tem um banco melhor Tem um plantel melhor E pelo que a gente está vendo Aqui na partida A princípio É uma das favoritas do título É Está aí então Agora o metade saindo Mancando Acho que não dá mais Para a metade Queremos agradecer Nossos patrocinadores Pirâmide A marca de bons negócios Tabelionato Centroolar Confiança em imóveis Qualitar imóveis Qualidade em imóveis E Ferrari imóveis São os nossos parceiros Aqui no No 13º campeonato Futsal da Sica A final Do campeonato Alexandre Tocou o Bernardo Lá vem qualitar Tabelionato Bernardo Tentou o Alexandre Acabou jogando errado Faltando 5 minutos E 58 É o Tinho Éder Marcação Além do Bernardo Éder bota a bola Para fora Não quer saber Se complicar Bernardo Na marcação Éder Puxou para dentro Bernardo Toquezinho Para o meio Quase o Alexandre Chegou para o lado Cobrança lateral Para a equipe Do qualitar Tabelionato Felipe na cobrança Neumar perde Lá do outro lado Agora já chega A marcação do Felipe Ele perde um posicionamento Ali Bernardo Lá no cantinho Da quadra Bernardo Tentou uma jogada De efeito Um elástico Por ali Mas não deu A bola acabou saindo Lá vem a equipe Da Pirâmide Ferrari Spaso Mackenzie Chega por ali Desarma o Neumar Lateral Para a equipe Da Pirâmide Felipe segura É o Tinho Passou Girou Felipe Defendeu Mackenzie Tira Neumar E defesa do Tales E defesa do Tales Lá vem Pirâmide É o Tinho Neumar na marcação Mackenzie de primeira Tentava o Éder Fez o corte E o Bernardo Passou pelo Felipe É o Tinho Dá um bico Bota a bola para fora Sentiu o Bernardo Na parte posterior Da coxa Direito Sentiu o Bernardo Pelo jeito é Cãibra Ele está puxando Na ponta do pé Lá é Cãibra É um belo jogador Um dos melhores jogadores Da partida E assim Dezessete Bernardo faz a cobrança Para o Neumar Pode bater dali Ameaçou Pegou para o Alexandre Segurou Dá um toquezinho Para o Felipe A bola já fica Para a equipe Da Pirâmide É o Tinho Passou por dois É o Tinho Toca no meio Era para o Felipe Lá vem agora A equipe do Qualitar Tabelonato Bernardo Felipe desarma Bota para fora Lateral Felipe McKinney dá um biquinho Para fora Lateral Para o Qualitar Tabelonato Não desiste São guerreiros Os jogadores da equipe Do Qualitar Tabelonato Joga mais atrás E agora é lateral Para a equipe do Pirâmide Espazio Ferrari Que é uma equipe Muito experiente Tem jogadores ali Que são São salãozeiros Como se diz O Éder O Eltinho São jogadores que seguram Muito a bola Cadenciam Volta o Diego Na equipe do Qualitar Tabelonato Nilmar Alexandre Lá pela direita Tentou o Bernardo Segura para ali Bernardo Tenta girar Não consegue Afasta de qualquer maneira O McKinney Faltando 4 minutos e 38 Nilmar Puxa para a esquerda Para bater Dá para o Diego Diego Éder na marcação Acabar escapando a bola Reposição de bola Do goleiro Rodrigo Rodrigo entrega Curtinha para o Éder Éder Entrega para o McKinney McKinney do lado direito Para o Eltinho 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 vira o jogo Lá para o Éder Chega o Alexei Na marcação Eltinho Acaba jogando errado Sobe para o Diego Lá vai Qualitar Tabelonato Diego Acaba perdendo Não Sobe para o Nilmar Nilmar para o Diego Rodrigo Diego Agora pede a pênalti Por ali Mas foi um jogo Foi uma jogada complicada Foi uma jogada complicada Eles estão pedindo pênalti Mas o juiz Deu só Escantei 4 minutos e 9 Para o término da partida Bateu nas mãos Do goleiro Rodrigo Rodrigo McKinney Bota para a direita Bate ali na haste No ferro Na parte de trás Da goleira Tales De primeira Chega por ali Rodrigo O pessoal está reclamando Que foi fora da área A bola foi fora da área E o juiz não deu É Olha lá vem a equipe Do Qualitar Tabelonato O banco fica revoltado Pedindo uma bola Uma falta Porque seria fora da área Que o goleiro Rodrigo Bernardo de cabeça Passa pelo lado direito Do gol do Rodrigo E agora O técnico Adriano da equipe Do Pirâmide Espazio Ferrari Pede tempo Técnico Queremos agradecer Nossos patrocinadores Pirâmide E a marca de bons negócios Centrolar Confiança Em Imóveis Ferrari Imóveis Tabelonato E Qualitar Imóveis Qualidade Em Imóveis 3 minutos E 43 Para o término Da partida 3 a 2 É o placar Desse primeiro jogo Da final Entre Qualitar Tabelonato E Pirâmide Espazio Ferrari Volta as duas equipes Para a quadra Tem finalzinho do jogo Mas no salão Com bola parada 3 minutos É muito tempo Lá vem Eltinho Pode tentar alguma coisa Para ali Eltinho Alexandre acabou fazendo falta Falta perigosa Contra o gol do Tales Mais uma falta Mais uma falta do Alexandre A quinta falta Da equipe A partir dessa falta Agora são todas Diretas Então Uma jogada Uma ótima jogada Do Eltinho De novo Ele é muito habilidoso É liso É liso ser Eltinho É liso É um muçul Sabuato Como dizia antigamente Eltinho Jogador aí De destaque Da equipe Um dos jogadores De destaque Da equipe Da Pirâmide Espazio Ferrari Se tem o Bernardo Pelo lado Qualitar Tabelonato Tem o Altinho Pelo lado Da Pirâmide Espazio Ferrari Tá aí Voltou o Metade Vamos ver se ele vai Direto para o gol Metade Que paulada Passou do lado direito Do gol do Tales Que pancada Do Metade Se vai no gol Era muito difícil O goleiro de Tales Pegar, hein Até porque tinha barreira Atrapalhando também, né Acaba Fechando a frente Olha ali o Nilmar A paulada de fora O Rodrigo não quis se complicar Bota para a lateral Faltando 3 minutos e 31 Por cima Metade Macken Não, Felipe Girou Agora o lado esquerdo Tem o Eltinho Eltinho Segura a bola por ali Dá uma gingada Usabilidade Eltinho Novamente Eltinho Tenta passar Fecha a porta O Bernardo É escanteio para a equipe Da Pirâmide Vai fazer cobrança Cobrou Para o Felipe Eltinho Joga lá atrás Para o Metade Metade tenta A jogada aí Com o Felipe O Diego Acaba interceptando Faltando 3 minutos e 8 Acaba jogando errado Agora Metade Jogou errado A lateral ali Dá de graça Lá vai Bernardo Chega por ali O Macken É escanteio É escanteio para a equipe Do Qualitat Tabelionato O Macken Bota a bola para fora Agora sim Tentou novamente Pelo meio Acaba jogando errado Lateral para a equipe Do Qualitat Tabelionato Bernardo Segura por ali Bota para dentro Bernardo Continua puxando a perna Olha Até é um perigo Porque daqui a pouco História de verdade E não pode jogar Segunda partida Bernardo vai fazer a cobrança Jogou no meio Por ali Pede pênalti O pessoal fica revoltado Pedindo pênalti O juiz disse que não foi nada Tales Pega para o Alexandre Alexandre bateu Direto por ali A bola volta Alexandre Nilmar Faltando 2 e 41 Alexandre Entrega errado Faltou por ali o Macken Diego Metade Bota para fora A lateral Arbitragem da lateral Para a equipe do Pirâmide Espacio Ferrari Diego Matou no peito Felipe Gol Felipe Matou no peito E na matada Já girou E girando Já botou a bola Por cima do Tales Que golaço do Felipe Um golaço do Felipe Matou no peito Ele é muito forte Fisicamente Não conseguiu A marcar ele Ou fixo E o jogo Está aberto Tanto Podia empatar Como podia levar outro Bateu por ali o Tales Escanteio para a equipe Do qualitário Tabillonato Escanteio Deu para o Tales Tales pode bater dali Tales bateu em cima Do McKinney Estou pedindo mão Do McKinney Deu o toque Por cima Tentou o Diego A bola acabou saindo Pelo lado esquerdo Do goleiro Rodrigo 4 a 12 É o placar Para a equipe do Pirâmide Espacio Ferrari Mas tem jogo Semana que vem Lá vem Eltinho Bernardo na marcação Alexandre Fecha a porta Deixa a bola Para a lateral Para a equipe Do qualitário Tabillonato Voltou Juninho Felipe De calcanhor Tentou Juninho Nilmar Diego Deixa a bola sair Metade Bota a bola Para fora Lateral Diego Fazer a cobrança Jogou errado Tentou ali O Bernardo Pegou No metade É escanteio Já cobrada Diego Segura a bola Metade vai na marcação Diego novamente Diego vai levando Vai conduzindo Tira de lá O Mackenzie 1 minuto 46 Bernardo Alexandre Bernardo Bernardo Ficou a bola Mackenzie na marcação Tenta por cima Diego Perdeu Um dos Chances mais vivas Do jogo O Diego na cara Do gol Bateu Estava só ele O goleiro Bateu para fora 1 minuto 39 Felipe pede a bola Recebe Pode girar Nilmar Na marcação Felipe Segura Entrega para o Mackenzie Acaba jogando errado Lateral para a equipe Do Qualitar Tabelonato Faltando 1 minuto E 32 Nilmar Bernardo Lá vem o Qualitar Tabelonato Tenta o terceiro gol Bernardo Tira dois De uma jogada só Alexandre Bernardo Gira Bonito Mackenzie Rouba Tentava o Juninho Foi muito forte É lateral para a equipe Do Qualitar Tabelonato 4 a 2 Seu placar Vai vencendo A equipe do Pirâmide Espazio Ferrari Segura por ali Nilmar No peito do Metade Mackenzie Bota para frente Fica para o Tales Tales já tenta jogar Lá em cima Rápido para o Rodrigo Rodrigo toca para o Metade Tem o Juninho Na esquerda Na esquerda Da para o Felipe Felipe tentava Com o Juninho Pega no Alexandre Vai para fora É Lateral para a equipe Agora o Felipe Dá um toquezinho Deixa o tempo correr 55 segundos Nilmar vai bater De fora Nilmar Bateu em cima Do Juninho Alexandre No meio da quadra Entrega na esquerda Para o Diego Lá vem Qualitar Tabelonato Tenta passar Pelo metade Passou pelo metade Deixou caído Diego passou pelo Rodrigo Bate na trave Que jogada do Diego Lá vem a equipe Da Pirâmide Entrega para o Juninho Pode bater Metade Gol Metade Jogada rápida Do Juninho Depois de um bonito lance Do Diego No contra-ataque A equipe do Perandi Acaba fazendo 5x2 No contra-ataque O Diego Botou a bola na trave Descuidaram A equipe Ficou de 3x2 3x2 Aqui E o Felipe Conseguiu Tocar a bola Metade Metade fez o gol Um ótimo gol 5x2 Eu acho que essa Primeira partida Está liquidada Tem que vir para a próxima Acertar E ganhou O plantel Ganhou o plantel A prega que a gente está vendo Ganhou o plantel Volta 3 segundos Está encerrando a partida 5x2 para a equipe Da Pirâmide Espazio Ferrari Toca por cima Goleiro Rodrigo defende Sai jogando ele mesmo Termina o jogo 5x2 para o Pirâmide Espazio Ferrari Os jogadores se cumprimentam A equipe da Pirâmide Espazio Ferrari Forçar com o Thales Goleiro da equipe Do Qualità Tabelonato A equipe do Qualità Tabelonato Jogou o tempo todo em cima E deu para notar Que a equipe da Pirâmide Estava jogando contra-ataque E nesse contra-ataque Conseguiu os gols Mas mesmo assim Teve bons lances E boas defesas Tuas também A gente procura fazer o melhor Mas o time da Espazio Tem um bom time Um time que sabe jogar futsal Principalmente o Éder O El Tinho Joga muito bem O Rodrigo estava Uma noite muito inspirada Também Jogou muito Até para amenizar ele Que é meu amigo Jogou muita bola mesmo O futsal é isso aí A gente pressionou Pressionou no início Não fizemos Não empatamos no primeiro tempo No segundo tempo Jogamos bem Começamos em cima Eles Empatamos o jogo Só que no final Eles foram melhor E merecendo a vitória Agora Como se diz Juntar os cacos E voltar Porque na semana que vem Tem mais jogo Na semana que vem A gente tem outro jogo Não está nada decidido ainda Vamos ir bem focados Agora com a volta do Jordin Que é um jogador Que dá muita tranquilidade Para o time Muita experiência Vamos tentar Que a gente não está morto ainda Temos chance Vamos com tudo Para tentar reverter Seu status Ok Está aí o Tales Goleiro da equipe Do qual ele está a tabelionato Vamos conversar agora De goleiro para goleiro Vamos conversar agora Com o Rodrigo Goleiro da equipe Da pirâmide Espazio Ferrari 5x2 Dá uma vantagem Interessante Para o próximo jogo Mas não dá para descuidar O resultado foi bom Uma vantagem boa Mas ainda tem mais no jogo O time se portou bem A gente não esperava Que eles fossem Tirar a marcação em cima Tiraram Mas a gente soube Explorar bem os contra-ataques Conseguimos fazer uma bela vantagem Mas ainda não dá Está decidido Semana que vem Tem tudo de novo Rodrigo A estratégia de vocês Era essa mesmo Jogar mais atrás Esperar e sair no contra-ataque Ou a própria equipe Do qualitar tabernáculo Acabou pressionando vocês É que a gente já Desde o jogo Contra a Dissé O penúltimo jogo Primeira fase A gente portou Esse tipo de jogo Esperar e sair no contra-ataque Nós temos um jogador rápido Com o Éder, o Elton E o Juninho Explorar sempre o contra-ataque A nossa maior arma É o contra-ataque A gente vem explorando E está dando certo O Felipe também entrou Hoje muito bem O Felipe é um jogador Que ele é grandalhão Ele segura Ele faz o trabalho de pivô E a maioria dos gols ali Praticamente foi jogadas com ele Com certeza O Felipe Ajuda importante É uma peça fundamental No nosso time E a gente tem que explorar tudo A gente mostrou A gente mostrou Que a nossa equipe é um grupo Ninguém acreditava na gente Estamos aí Estamos na final E agora se Deus quiser Semana que vem sai campeão Parabéns e sucesso para vocês Valeu Muito obrigado a todos Valeu Rodrigo O goleiro da equipe Da Pirâmide Ferrari Espaço Agora vamos conversar Com o organizador Do 13º Campeonato de Futsal da SICA O Wilson Nunes Nunes Como se esperava Um grande jogo Um bom público E é gratificante Para quem trabalha Praticamente seis meses Vamos dizer assim Em prol desse campeonato Chegar numa final Com casa cheia E um belo espetáculo Com certeza A gente tem que agradecer Primeiramente Os jogadores Que deram esse espetáculo A torcida Que vieram Torcer A incentivar O futebol O futsal E a gente está Muito agradecido Em relação A tudo que vem acontecendo A gente quer agradecer Também assim Todo aquele pessoal Que o Júlio Está ajudando a organizar Também agradecer A Tela 20 Por estar aí Então a gente está Esperando que Na próxima No próximo domingo Venha mais público E Dê esse espetáculo de novo Está aí meu filho Está aí participando Quer participar Quer participar também Isso que é legal O campeonato de imobiliários É a criançada que vem assistir O pai A mãe As esposas Isso que é legal É um campeonato familiar Com certeza Vem a quantidade De criançada Que estava aí Então a gente está Fazendo também O primeiro jogo Das crianças Para incentivar Justamente o futsal Pena que a gente Não conseguiu Levar esse público Todo para o nosso ginásio A gente espera Que o ano que vem Esse campeonato Seja lá no nosso município A gente quer agradecer De antemão Já aqui A prefeitura Xanglá Professora Nete Colégio Que o major Por ter cedido O ginásio E o próximo domingo Que o pessoal Venha prestigiar Esse grande futsal Que está acontecendo Lembrando Nunes Que também No próximo domingo O pessoal Se lembre De trazer Um alimento Não aperecível Um kit de alimento Não aperecível Ou agasalhos Para a campanha Isso Exatamente Estão aí Que a gente está Fazendo uma campanha Solidária Um alimento Não aperecível Um agasalho Para ajudar O pessoal Comendo O poder aquisitivo Então isso Não é Questão de política Mas realmente A nossa Associação Parte desse princípio Até porque Tem pessoas Muito necessitadas E a gente quer Novamente Colocar o pessoal Tanto de Capão Xenglar Rainha Para prestigiar Esse grande futsal Que está acontecendo Parabéns pelo trabalho E sucesso Muito obrigado Paulo E contamos com vocês Domingo que vem O organizador Do 13º campeonato De futsal Da SICA Está sendo realizado Aqui no ginásio Da escola major Em Xenglar Nós voltaremos No próximo domingo Contando todas as emoções Desse grande evento Que nós temos No nosso município Em Capão da Canoa O 13º campeonato De futsal Da SICA O 13º campeonato O 13º campeonato